Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui pra vocês galera. Tô vendo aqui no IKS ali, como vocês estão vendo, já tem até uma atualização na tela aí. Lembrando, como vocês sabem galera, estamos passando por um momento muito complicado aqui no YouTube. Depois eu faço um vídeo aí explicando pra vocês, tá bom? Vários vídeos da gente foram parados. Mais de mil vídeos, pra quem não sabe, sobre o alternativo. Então depois eu faço um vídeo mais detalhado. Tô testando aqui no IKS galera, vocês pediram pra dar uma testada anual de SAT K10 ou K30 né, parece que é o K30 que tá sendo mais reclamado. Eu dei uma olhada aqui nos canais galera, que tá abrindo agora, tá só no IKS, eu tô aqui sem o 63. Tá só um cabo aqui tá, como vocês estão vendo. E ali tá o cifrão do izinho né, que é no IKS. E eu tô testando aqui os canais, tudo nos conformes. E pra mim aqui galera, eu testei todos os canais aqui de filmes, entendeu? Esqueci em Malacate e tal. E tava rodando tudo tranquilo, tudo redondinho. Eu queria, se fosse possível queridos, vocês passassem qual é o tipo do canal que tá apresentando esse problema. Eu vou deixar ele aqui galera, que ele fica aqui ligado e fica aí o tempo todo. Vocês escrevem aí embaixo, eu vou, anoto, depois eu deixo cada um um tempo no canal e fico observando no monitorzinho aqui. Que fica 24 horas ligado, certo? Aí eu repasso pra vocês depois. Ou posso tentar ver isso aí da melhor forma possível. Reportando, fazendo vídeo e tal, pra quem a marca veja. Entendeu? E corrija algum tipo de bug referente a alguns determinados canais que vocês marcam aí, entendeu? Infelizmente também não podemos falar o nome dos canais. Mas se vocês puderem dizer aí, quais são os canais que estão funcionando. Ou os canais que estão apresentando falhas no IKS, vocês falam aí que a gente já vai ficar ciente da situação, beleza? Bom galera, aqui não apresentou nada, está on, mas funcionando tranquilamente, tá? Aqui até o momento nos canais que eu testei mesmo, não apresentou nenhum momento, falha. Passei uns 15 minutos aqui dando uma olhada, certo? E gostaria dos comentários de vocês, lembrando que eu estou com o modelo K10, tá galera? Vocês, quando for falar aí do aparelho que está travando da linha Aldissat, informe se é K10, K20, K30. Porque tem gente que diz assim, vou dar um exemplo. Leandro, o meu Aldissat está com problema. Não dá pra saber se é K10, K20 ou K30, entendeu? Lembrando que cada um são diferentes, beleza? Vou ficando por aqui galera, um forte abraço. Aguardando o comentário de vocês galera, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!